Olá a todos, fala aqui Marcelo Lisboa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, pessoal, vamos dar continuidade aqui na Fortuny Tiger, essa slot que é o momento, a galera acompanhar aí o primeiro vídeo da Fortuny Tiger. E a Fortuny Tiger está aqui de volta no nosso canal e é o seguinte, nós estamos aqui com o último ganho, vocês confirmam aí no primeiro vídeo, nós paramos aqui em cima desse ganho e vamos fazer aqui já o segundo e o vídeo em cima da slot Fortuny Tiger. Você que não é inscrito ainda aqui no canal, aproveita agora e já se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like no vídeo e não se esqueça, pessoal, compartilha esse vídeo em comunidade de jogadores que com certeza vai estar ajudando muita gente, beleza? Então nós paramos aqui nessa jogada aqui, nós preenchemos toda a tela, deixa eu começar tudo de novo aqui, vamos fazer mais uma entrada nela, beleza? Vamos lá, confirmar, bet de 50 aqui. E vamos de novo fazer aquela jogada e agora eu vou adaptar aqui um pouquinho da sequência de dobra ou a sequência tailandesa, vocês já vão acompanhar isso tudo, que vai deixando aquele like que merece, né? Beleza, então vamos lá. Primeira coisa muito importante, pessoal, nós fazemos aqui a nossa entrada, cinco rodadas, analisar os três planos, retenção, mediana e distribuição. Segunda rodada, vamos lá verificar aqui, com o que deu 50, vamos marcar bem. Beleza, depois nós temos aqui a nossa quarta rodada, beleza? E vamos aqui para a nossa quinta rodada. Então o que nós analisamos? Nós gastamos 2,50 e ganhamos 1. Então que plano que ela está? Ela está aqui mediano, está na média. Eu posso continuar aqui e posso voltar. Então vamos fazer mais cinco rodadas por aqui. Lembrando, pessoal, jogar com muita prudência, muita responsabilidade. Qualquer jogo de slot, viu, pessoal, 90% de chance de perder e 10% de chance de ganhar. Vamos para a nossa quarta rodada, maravilha, e vamos para a nossa quinta rodada. Ele deu um mediano e agora ele deu o quê? Ele não deu nada, ele deu uma retenção. Posso continuar? Como nós estamos em uma bet de 50, vamos verificar. Ele deu, então, uma retenção e deu um mediano. Vamos verificar o terceiro plano se ele pega aqui uma distribuição. Vamos analisar isso aqui, beleza? 2,50. Vamos ver se de repente ele passa aqui, ele vai passar para os três planos aqui em cinco e cinco rodadas. Não quer dizer que isso acontece em cinco rodadas, viu, pessoal? Eu marco sempre a minha cinco rodadas. Aqui ele já entrou numa distribuição muito pequenininha, mas entrou numa distribuição. Já deu bem, olha. Olha só, quantas vezes o valor da bet. Então, eu posso continuar. Estou jogando a 50 centavos ou 50 centavos aí no Brasil. Então, 10 vezes 5, 20. Ele pagou 20 vezes o valor da bet. Maravilha. Estaria aqui excelente. Mas como eu estou gravando aqui o vídeo para vocês, essas dicas aqui, eu não estou muito preocupado com ganho. Quero mostrar para vocês que não tem nada a ver essa questão de horário, essas questões de manipulação de jogo. É importante o jogador aprender a jogar, aprender a entender as lógicas das slots, né? Vamos verificar se ele tem aqui mais alguma distribuição numa bet de 50 centavos. Vamos fazer mais cinco rodadas. Você vê que nós entramos numa repensão, entramos num mediano e entramos numa distribuição. Vamos verificar aqui, claro, que as slots não vivem totalmente aqui em distribuição. Ele está dando uma olhada para ver se ele faz o que ele está. E vamos aqui para a nossa quinta rodada. Beleza? O que ele fez aqui é 80. Continua ainda. Quando vocês analisam que está minimamente a banca, ele não está baixando tanto. Então vale a pena continuar mais umas cinco rodadas para verificar aqui o que acontece. Está dando uma olhada, ele está ameaçando. É o normal, faz parte. Galera, eu nem estou analisando muito essa questão da carta. Para vocês verificarem. Eu estou exatamente fazendo aqui o análise daquilo que a slot está fazendo de plano. Vamos verificar aqui. Beleza? E a última rodada por aqui. Vamos lá ver. Nada. Então o que nós vamos fazer? Vamos partir aqui novamente para uma bet de 75. Pegamos já em uma bet de 50 centavos, 50 centavos ali. Pegamos ali uma distribuição. Já entramos aqui, teoricamente, em uma bet de 75 em distribuição. Vamos ver se permanece. Não pode acontecer nenhum desses momentos aí. Pegar uma... É um bom momento, né? Pegar um bom ganho, enfim, né? Pode tudo acontecer. Mais uma vez ali, 3,75. Então, aqui nós entramos diretamente em distribuição. Então, vamos verificar aqui, acompanhar. Ele pode largar uma carta ou não. E vamos verificar aqui o que ele faz por aqui. E a última rodada por aqui. Pegamos aqui, teoricamente, dois planos de distribuição. E agora sim. Vamos partir para a nossa bet máxima. Seria a base na 1,50. Por quê, galera? Com uma banca baixa, não vale muito a pena, né? O jogador, ele ficar... Fazer uma jogada de sorte. Uma banca baixa, nós temos que calcular aquilo que eu falei no outro vídeo. A distribuição da banca. Ou seja, com uma banca de 100, eu tenho 100 rodadas na bet 1, né? Ou 200 rodadas na bet 50 centavos. Ou 400 rodadas na bet de 25. Nem vi se ele tem 25, mas eu acho que deve ter. Beleza? Então, vamos fazer aqui mais algumas rodadas aqui nessa bet 1, né? Está minimamente aqui puxado para o mediano. Vamos verificar se nós conseguimos pegar aqui algum prêmio, né? Ou ele liberar alguma carta, enfim. Fazer aqui um multiplicador bom aqui numa bet 1. Vamos dar uma analisada. A partir do momento que nós estamos aqui vendo, pegou aqui uma retenção por aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a bet de 75 e vou fazer aqui uma tal chamada sequência de dobra. Testar a sequência de dobra para ver se funciona ou não. Nós vamos gastar um pouco da banca, nós vamos fazer 75 e vamos fazer a dobra. Ou podemos fazer a sequência de dobra, 51. Então, vamos lá. Vamos acompanhar esse negócio aqui tudo para verificar aqui. Está amarrado ali, né? Vamos lá. Mais 5 rodadas por aqui. 45. Vamos ver se a gente pega aqui alguma recuperação por aqui. Beleza. E 75. Mediano aqui mais uma vez. Então, é importante que o jogador não deixe as coisas no turbo, não deixe as coisas no automático e comece a analisar o que é importante no jogo. Entendeu? Beleza. 75 nada. Agora sim. Vamos fazer o seguinte. Vamos partir para uma sequência de dobra. Então, o que nós vamos fazer? Vamos partir aqui. Sequência de dobra e vamos adaptar uma tailandesa. Duas rodadas aqui na bet de 50. Uma. Vamos embora. Se ela estiver em distribuição, a gente permanece. Beleza? Olha, 50 entrou logo em uma distribuição. Enquanto ela estiver, nós permanecendo. Vamos ficar quietinho por aqui. Beleza? Agora sim. Perdeu. Contamos. Duas rodadas aqui. Uma. Pagou. Está tudo bem. Vamos lá. Duas rodadas por aqui. Enquanto ele vai pagando, tudo certo. Nós não contamos. Nós não vamos subir enquanto ele estiver pagando. Agora sim. Contamos a partir de agora. Duas rodadas. Se ele pagar. Beleza. Duas rodadas. Tudo certo. Vai pagar por aqui também. Vamos permanecer então. Ainda nós não subimos. Vamos permanecer. Só na hora que der duas perdas. Vamos lá. Duas rodadas. Estão chamadas a sequência tailandesa. Enquanto tiver dano ganho. Soltou a carta aqui na... Vai soltar a carta na de 50. Vamos ver o que ele rola por aqui. Beleza? Soltou alguma coisa. Vamos ver se para por aqui. Tudo bem? Provavelmente na de 50 preencheu. Nós vamos fazer aí 10 vezes 4, 40. Acho que é isso, né? Exatamente. Perfeitamente. 199. Beleza. Podemos permanecer por aqui. Não deu nem tempo de fazer aí a sequência de dobra, né? Nós vamos dobrar. Mas vamos lá continuar um pouquinho para vocês entenderem. Vamos ver se ela está em distribuição aqui na bete de 50 centavos, né? Pode ser que ele entre em uma distribuição por aqui. Pode ser aqui um bom momento. Beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. Seria isso. Maravilha. Está rodando aqui as coisas por aqui. Tudo certo por aqui. Então, o que acontece, pessoal? Nós estávamos com 169. 1 por 170. Fizemos mais 30 aqui. Então, eu vou acompanhar essa jogada. Você vê que eu não estou nem preocupado com a carta. A hora que tiver que soltar, ele vai soltar. Eu estou mais preocupado em analisar quais são os planos que a slot está fazendo. E o que eu vou estar ensinando por aqui agora para vocês... Ele está dormindo. Eu vou estar ensinando para vocês aqui uma coisa chamada processo de mineração. Saber minerar é mais fácil ganhar os prêmios pequenos que ganhar os prêmios grandes. Se o jogador tiver aqui uma consciência de mineração, falar assim... Bom, eu entrei ali de manhã, fiz ali 30, 40. Entrei agora, fiz mais 30. Então, já são 70. Vai acontecer um momento que nós vamos pegar planos longos de retenção. Nós vamos perder também. Porque não tem uma fórmula milagrosa de só ganhar. O maior erro que acontece nos jogadores é ele não saber valorizar os prêmios. Não saber no momento de bater retirada e não ter um método para jogar. Não ter um objetivo para jogar. Ele entra aqui só pensando em fazer mil, dois mil, três mil. Só que antes dele fazer esse mil, dois mil, três mil, talvez ele já deixou seis mil lá dentro da slot. Então, se o jogador, ele entendeu, eu explico isso muito nas minhas mentorias. Explico demais. Todo mês eu tenho grupo de mentoria. Mentoria paga, é claro que sim. É um valor simbólico. O pessoal aqui do canal é um valor simbólico. Então, eu explico muito sobre esse método. E eu tenho certeza que qualquer pessoa que já fizeram mentoria comigo vai deixar um comentário aqui nesse canal. para quem nunca fez, para entender o que eu explico numa mentoria. Eu não vendo vídeo curso, eu faço mentoria. Explico só sobre a slot. Essa slot, no fundo, no fundo, pessoal, é a segunda vez que eu estou jogando. Eu não jogo aqui em slots de três canales. Eu jogo em outras slots. Eu tenho vários vídeos aqui no canal ensinando sequência de dobras, sequência tailandesa, adaptação. Então, muito tipo de jogada, entendimento, prudência do jogador, entendimento nos bastidores, 90% de chance de perder e 10% de chance de ganhar. Então, galera, nós vamos acompanhar essa série de vídeos que eu prometi aqui para o pessoal, jogadores da slot Fortune Tigers, slot do provedor PG, PG Soft. Subimos mais um pouquinho aqui. Preparem para o próximo vídeo. Vai ficar aqui do jeito que está, 201 e 10. E vamos fazer aqui essa subida. Não se esqueça do seu like. Espero ter ajudado. Um grande abraço. Marcelo Lisboa e valeu!